Olá, eu sou a aluna Sabrina Lauren e eu vou falar um pouco do meu trabalho de pesquisa no PIBIC, orientado pela professora Norma Diana Hamilton. Inicialmente, nós temos uma disciplina no curso de tradução, que é Prática de Tradução Jurídica, e tem um livro que está previsto na emenda da disciplina, que se chama Legal English Explained, do Henrique Alcaraz. E essa obra é muito importante para auxiliar os alunos no momento que eles estão pegando essa disciplina para aprender a conseguir ter autonomia no momento de tradução de um texto jurídico, que é um texto específico. E o problema que a gente encontrou nesse livro é porque ele não tem os exemplos traduzidos para o português brasileiro. E ele contém exemplos em francês, em espanhol, em alemão, mas o que é o principal para os alunos de tradução da UNB em inglês seria a tradução em português. Então, a proposta do trabalho foi a gente fazer um levantamento desses termos que tem no livro e a gente construir um glossário com as traduções para que os alunos de tradução, quando pegarem essa disciplina, consigam ter esse apoio para que a disciplina seja melhor aproveitada. Então, junto com a professora Norma, nós pesquisamos e usamos muita obra também do Walker & Persson que ensina a gente a como construir um glossário. Então, a gente partiu dessa obra para tentar construir um glossário que fizesse sentido para os alunos de tradução. Então, a partir disso, a gente também começou a estudar os dois sistemas jurídicos, porque o sistema jurídico brasileiro e o sistema jurídico inglês são opostos. Eles não têm a mesma raiz e eles são diferentes. Então, além do desafio de você construir um glossário, nós tivemos que enfrentar esse desafio de que são dois sistemas jurídicos diferentes, com marcas próprias. Então, além de ser uma linguagem de especialidade, que seria a área jurídica, tradução jurídica, nós ainda temos que lidar com dois sistemas diferentes, que é o Civil Law e o Common Law. Então, a partir disso, a gente observou a história dos dois sistemas e tentamos nos familiarizar com os dois sistemas para que a gente pudesse construir um glossário que fosse adequado para os alunos terem uso junto com o livro. E aí, as conclusões que a gente chegou é porque, assim, realmente é muito difícil o tradutor, ele simplesmente pegar um glossário e essa tradução é a certa. Não existe uma tradução correta, mas, assim, no sistema jurídico a gente tem a questão da mais adequada para aquela funcionalidade, a função desses termos que eles teriam na área jurídica. Então, a gente olhou a função deles na língua de partida, que é o inglês, e a função deles na língua de chegada, que é o português. E tivemos dificuldades para montar esse glossário, mas é o trabalho do tradutor e buscando ferramentas para conseguir chegar em uma tradução adequada e boa para aquela finalidade. Então, é isso. Eu espero que tenham gostado.